Tá certo, esse é o Jornal da Rede Alespe, hoje é quarta-feira e vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe, meu caro Fábio, Jornal da Rede Alespe agora conversa com a médica Cíntia Valério, presidente do Departamento de Dispiledemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ela fala sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e a Covid-19. Bom dia, doutora Cíntia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, como vocês estão? Tudo jóia, doutora, seja bem-vinda. Doutora, vamos falar um pouquinho desse Dia Nacional de Combate ao Colesterol primeiramente. Sim, essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de divulgar e mobilizar a população em relação ao tema. Nós temos visto muitas vezes os pacientes com dúvidas em relação a como diagnosticar, a como acompanhar e qual a importância de tratar o colesterol, o perfil lipídico alterado. Então, a ideia é divulgar informação segura para a população. Doutora Cíntia, aqui é o Fábio, tudo bem? Tudo bem. Doutora, sempre a gente escuta muito falar na coisa do bom colesterol e do colesterol ruim, né? Explique as diferenças desse colesterol para a gente, por gentileza. Então, na verdade, o nosso perfil lipídico, quando a gente faz o exame de sangue, ele vem com várias dosagens que a gente chama de frações do colesterol. A gordura que a gente ingere, depois de digerir, ela não pode ser circular no sangue de forma solta. Ela vem, então, na forma dessas apocinas. O colesterol ruim, que a gente chama, que é o famoso LDL, ele ganhou essa fama porque, justamente, quando aumentado, ele aumenta a chance de deposição na parede das artérias e, em determinadas condições, pode aumentar o risco de obstruir essas artérias, levando ao infarto, ao AVC, que, hoje em dia, são as maiores causas de morte no mundo. Já o colesterol bom, que é o chamado HDL, todos nós temos. Quando em níveis mais baixos, isso também depende da genética, mas algumas condições podem predispor a esses níveis mais baixos. O sedentarismo, o excesso de peso, o diabetes. Nessas condições, o paciente fica, também, mais predisposto a ter eventos cardiovasculares no futuro. Agora, doutora, quais são os fatores que podem levar ao aumento da taxa de colesterol? Além da alimentação, que mais pode ter impacto? Sim. Então, além da alimentação, o principal, como eu falei, é ter um estilo de vida saudável. Então, controlar o peso, evitar o ganho de gordura, especialmente nessa região abdominal, que a gente sabe que, certamente, é a gordurinha visceral que mais predispõe ao aparecimento de outras doenças no futuro. Se tiver hipertensão, ter um bom controle dos níveis de pressão arterial, evitar fumar, praticar atividade física. É todo um conjunto, né? Por isso que a gente enfatiza muito a importância do estilo de vida saudável. O mesmo paciente com doenças, tabagismo, diabetes, hipertensão descontrolada, ele vai ter um alvo de colesterol muito mais baixo do que um paciente que não tenha doença alguma. Por quê? Porque ele, por ter esse ambiente todo dessas outras doenças, tem muito mais chance de desenvolver complicações. Doutora, agora é importante também a gente abordar um outro tema, né? Quais são os alimentos aí que ajudam a diminuir o colesterol? Qual que é a dieta indicada para isso? Então, a dieta ideal, que a gente considera, sim, que deve ser seguida por todas as pessoas, ela deve ser variada e deve conter, por exemplo, seis a sete porções de legumes, verduras e frutas por dia. Se eu completar o meu prato no almoço, no jantar, com bastante legume e verdura, não tem problema comer ali um pouquinho de arroz e feijão, comer a proteína. Quais são os alimentos que, em geral, levam ao aumento dos níveis de colesterol? Tudo que tem excesso de gordura saturada, tudo que foi processado, muito ultraprocessado, que a gente chama as frituras. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados. Se eu comer essas seis a sete porções de legumes, verduras e frutas por dia e privilegiar carnes magras e gorduras boas, as carnes magras, eu estou falando de peixe, de frango, gordura boa é o azeite de oliva, são os nuts, é a gordura que vem do abacate. Aí eu não vou ter problema, provavelmente, com o meu colesterol, desde que eu também tenha aquelas outras condições sob controle, né? Não ter o excesso de peso, se for hipertêncio ou diabético, estar em tratamento e bom controle. Todo esse conjunto é importante. Doutora, agora vamos falar da questão do colesterol, uma coisa que nos intriga muito. O colesterol, ele dá algum sintoma, por exemplo, eu consigo ter um sinal que o meu colesterol está alto ou só através do check-up aí feito de forma curriqueira e regular? Então, este é todo o perigo da história. Na verdade, o colesterol alto, ele não dá sintomas. Quando os sintomas aparecem, em geral, já existe algum tipo de complicação. Formas muito raras é que podem dar algumas lesões na pele, mas são formas raras e dadas geneticamente. O clássico na população geral é de começar com o nível de colesterol alto na população adulta, adulta jovem, e aí lá na frente, quando eu estiver com a deposição já grande na parede da etérea, eu vou desenvolver um sintoma, um AVC, um derrame, um infarto do coração, uma dor no peito. Então, por isso, a importância de fazer os exames de rotina, tá? Desde a infância, a gente indica pelo menos uma vez na vida que esses exames devem ser feitos. Conforme o histórico familiar ou o histórico pessoal, aí essa frequência vai ser menor, ou seja, o exame tem que ser feito com mais frequência, ou então a gente pode espaçar mais. Doutora, desde que começou o Covid-19, a pandemia, muito se fala sobre os grupos de risco, se fala de pessoas que estão mais sensíveis a sofrer problemas mais graves com a doença. Em relação ao colesterol, ele pode trazer implicações para quem tem um Covid-19? Fábio e doutora, eu vou só pedir um minutinho antes da sua resposta, doutora, agora você que nos acompanha pela Rede Alesp, vai acompanhar a reunião da CPI das Quarteirizações, nós continuamos com o nosso jornal pelo YouTube. Até já! Continuando agora sim com o jornal da Rede Alesp, aqui no YouTube e nas outras plataformas da Rede Alesp, doutora, pode dar a sua resposta aí, que o jornalista Fábio de Lima fez a pergunta. Claro, então, o que acontece? O Covid hoje é uma grande preocupação para pessoas que têm fatores de risco. A gente sabe hoje em dia que um a cada três pacientes que internam em CTI, por conta de Covid, ou seja, as formas graves, vão ter, por exemplo, diabetes ou obesidade. O colesterol sozinho, ele não é um fator de risco para ter uma forma grave de Covid. O problema é que, em geral, ele vem acompanhado com as outras doenças que são fatores de risco para essas formas graves. Então, em geral, o paciente que tem colesterol alto é um paciente que tem mais chance de ter essa doença aterosclerótica, que é aquela chance de ter infarto, de ter AVC. Então, esse paciente, nesse conjunto todo, é sim um quadro com maior potencial de gravidade. E é um dado importante. Se eles estiverem em tratamento, as medicações para reduzir o colesterol, as chamadas estatinas, elas são muito importantes na manutenção do tratamento. Como todas as outras doenças com morbidades, o paciente, por conta de pandemia, não teve como ir ao médico, ele deve ter as suas doenças controladas. Dentro do possível, não suspender as medicações. Muita gente para o remédio e aí é que se expõe a um risco maior de ter uma forma mais grave, um evento cardiovascular no meio da infecção por COVID. Doutora, é uma outra pergunta que é muito interessante. Existe um colesterol bom, né? Como é que funciona esse processo, desse colesterol bom? Então, Luiz, é bem importante saber que existe um determinante genético. Então, algumas pessoas, elas, a despeito de fazer tudo direitinho, não vão conseguir elevar esse colesterol bom, não vão controlar o colesterol ruim, mesmo que faça toda a cartilha ali de alimentação saudável e de atividade física. Mas, em geral, você manter um bom peso, se estiver com excesso de peso, diminuir aquela gordurinha abdominal e fazer exercício físico regular, isso é uma das formas que a gente tem mais eficientes, hoje em dia, de controlar ou melhorar esse colesterol bom, o famoso HDL. Então, é a fórmula do sucesso. Não tem remédio, por enquanto, para isso, mas fazer atividade física e tentar manter o peso, diminuir peso, no caso de sobrepeso ou obesidade, pode contribuir bastante. Legal, doutora. Uma outra pergunta, e aí, realmente, nesse tempo de pandemia, gera uma preocupação das pessoas em geral. Quem tem colesterol alto, ele também faz parte do grupo de risco? Aquelas pessoas, por exemplo, que tomam medicação para manter o colesterol sempre em dia. Como é que funciona essa história, doutora? Então, novamente, o colesterol sozinho, ele não é um fator de risco para ter uma forma grave de COVID. O problema é que, em geral, as pessoas que têm colesterol alto, elas têm também outras comorbidades. Então, não é só o colesterol, né? Em geral, é a pressão alta, é o diabetes, é o sobrepeso. Então, estes pacientes podem ter o que a gente chama de aterosclerose, que é a plaquinha de gordura, subclínica. Ou seja, tem a plaquinha lá e nunca teve nada, nenhum evento cardiovascular. E aí, de repente, pega a infecção por COVID e, principalmente, se deixar de fazer os outros tratamentos, aí, sim, ele assume um risco muito maior. A gente fala em termos de mortalidade acima de até 10% de ter uma forma grave de COVID nesses pacientes que têm a chamada doença cardiovascular. Então, é como se as coisas andassem juntas. Nunca considerar que o remedinho de colesterol ele está ali só para isso. Ele está prevenindo você de ter um infarto, de ter um derrame. Então, é muito importante manter o tratamento. Agora, doutora, é uma coisa interessante também nessa questão. algumas pessoas, por exemplo, eu já vi casos, né, que não tomam cuidado nenhum e, de repente, tem a taxa de colesterol ótima. Outras pessoas, às vezes, tomam todos os cuidados, são mais magas, tem uma vida com atividade física e vai lá e o colesterol é alto. O fator genético, ele conta muito nessa questão, doutora? Conta muito. Hoje em dia, a gente sabe que existem algumas doenças que são herdadas de forma, assim, dominante, ou seja, pelo menos 50% de chance do filho ter aquela doença que é ligada aos níveis altos de LDL, que podem começar, inclusive, na infância. Então, são formas mais raras. Hoje em dia, cada vez mais, com a chance de fazer o diagnóstico genético, a gente tem aumentado aí a chance de diagnóstico e ver que a prevalência no Brasil vem crescendo, mas é para deixar o recado do seguinte, nesses casos, só controlar com alimentação e dieta não é suficiente. Esses pacientes têm que começar tratamento numa fase precoce da vida, às vezes, até na infância, para prevenir de quando estiver ali os seus 30, 40 anos, estar entrando numa emergência com dor no peito, porque o tratamento desde o início é que vai prevenir aquela placa de se formar. Se eu tiver um nível alto e controlar com remédio, durante aqueles anos da vida, a placa, ela não vai se formar a ponto de provocar um evento no futuro. Agora, doutora Cíntia, eu fico imaginando que o nosso espectador em casa está escutando a sua entrevista, as suas informações bastante relevantes e, de repente, ele coloca a mão na consciência e fala, poxa, eu estou com colesterol ruim, eu vivo tomando remédio, eu estou acima do peso, chegou a hora de eu me cuidar, eu vou a partir de amanhã fazer exercício, eu vou a partir de amanhã mudar totalmente a minha vida. Também não é assim, né, doutora? Eu preciso fazer um check-up, eu preciso ver as condições que ele está antes de iniciar uma atividade física, não é mesmo? Com certeza, especialmente aqueles que têm uma idade mais avançada ou têm outros fatores de risco. Então, eu sempre brinco assim, quem está sedentário não vai querer de um dia para o outro começar a correr uma maratona, né? A gente sempre no exercício físico faz uma progressão, começar aos pouquinhos, caminhada de 15, depois 20 minutos, daí depois aumenta a velocidade ou o esforço, mas os pacientes que têm fatores de risco como diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença cardiovascular, pessoas que tenham infartado especialmente mais jovens, nos homens antes de 55 e nas mulheres antes de 60 anos, esses é interessante que tenha uma avaliação cardiológica para o médico liberar, fazer atividade física tranquilamente, sem ter o risco de ter algum evento ali no meio do exercício. Doutora, agora vamos aos conselhos, né? É importante a senhora deixar conselhos para o nosso telespectador de como se cuidar melhor para evitar os níveis em controle e para que não chegue a ir num ponto que possa prejudicar mais a saúde. Exatamente. Como eu falei, então, o colesterol alto é uma doença silenciosa. As pessoas só vão saber fazendo os exames de rotina muitas vezes. Então, sempre procurar o seu médico. Os níveis ideais eles variam, depende da faixa etária, depende dos fatores de risco. Então, é o médico que vai definir se está bom ou não. Não adianta só olhar a referência ali do laboratório. E o que dá para fazer enquanto você espera sua consulta médica é ter um estilo de vida saudável. Então, evitar ao máximo ganho de peso, especialmente aquela gordurinha abdominal, ela é perigosa para a saúde. Praticar atividade física desde que esteja liberado e ter uma alimentação saudável, né? frutas, verduras, legumes, carnes magras, evitar muito carboidrato refinado, evitar fritura, gordura e esses alimentos muito processados. Essa é a fórmula do sucesso. Não tem muito segredo, mas a gente sabe que em tempos de pandemia ficou bem mais difícil para todo mundo se cuidar. Então, aí é a nossa mensagem para todo mundo manter uma alimentação, um estilo de vida saudável, que isso pode prevenir, inclusive de ter uma forma mais grave de Covid. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespia, até uma próxima oportunidade que a senhora possa aí esclarecer, né, as dúvidas e conscientizar a população sobre esse tema. Muito obrigado, Luiz. Eu é que agradeço a oportunidade, a chance de passar mensagem aí para todos. Um bom dia aí para vocês. Bom dia, obrigado, doutora Cíntia. Doutora Cíntia, Valério, que é presidente do Departamento de Dislepidemia e Arteriosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, Fábio? A gente tem que ter um cuidado frequente aí com o colesterol, né? Nosso editor-chefe até brincou que nós temos que ter aí um cuidado maior que os outros, né? Porque estamos acima do peso. Hugo, eu confesso que escutando as orientações da doutora Cíntia, gordura abdominal, colesterol, várias coisas, eu fiquei aqui com os cabelos arrepiados, ó. Pois é, esse é o Jornal da Rede Alespe. o Jornal da Rede Alespe.